Boa tarde, o Senado agora está no ar. O Congresso Nacional já se prepara para a votação do parecer do Tribunal de Contas da União que rejeitou as contas de 2014 do governo de Dilma Rousseff. Primeiro, a matéria será avaliada pela Comissão de Orçamento. O parecer sobre as contas do governo foi protocolado na manhã desta quinta-feira na Secretaria-Geral da Mesa do Congresso Nacional. Por unanimidade, sete ministros do Tribunal de Contas da União acompanharam o voto do relator pela rejeição das contas em 2014. O ministro Augusto Nardes apontou irregularidades, como as chamadas pedaladas fiscais, nome pelo qual ficaram conhecidas as transferências de recursos de fundos em bancos estatais para o Caixa do Governo. Os erros apontados pelo TCU somam 106 bilhões de reais. Por estar ligado ao poder legislativo e ser considerado um braço auxiliar do Congresso, o tribunal aprova um parecer prévio, mas não tem o poder de rejeitar as contas. A última palavra será dos deputados e senadores. Na chegada ao Congresso, o presidente Renan Calheiros explicou quais os prazos da tramitação da matéria na Comissão de Orçamento. Recebida a recomendação pelo Congresso Nacional, você a despacha para a Comissão de Orçamento. Lá, você tem um prazo de 40 dias a partir do recebimento na Comissão, depois tem um prazo de 15 dias para apreciação de emendas e depois tem um prazo de 7 dias para aprovação do parecer. Esses prazos, de uma forma ou de outra, vão ter que ser observados. A CPI do CARF rejeitou convocação dos ex-ministros Erenice Guerra e Gilberto Carvalho, do ex-presidente Lula e do filho dele, o empresário Luiz Cláudio Lula da Silva, citados em matéria do jornal O Estado de São Paulo. O único voto a favor foi do presidente da comissão, senador Ataídes Oliveira, autor dos requerimentos. Senadores da base do governo argumentaram que, pelo menos até o momento, não existem provas do envolvimento das pessoas citadas com o suposto pagamento de propina para prorrogar os efeitos da MP 471 de 2009, ainda que o lobista e o escritório de advocacia sejam os mesmos investigados na Operação Zelotes e na CPI do CARF. A medida provisória, editada em 2009 e aprovada por Câmara e Senado em 2010, o único objetivo da medida provisória foi prorrogar um benefício fiscal existente ao setor automobilístico no âmbito da Sudam, da Sudene e da Sudeco por mais cinco anos. O que a matéria publicou, alguns aspectos dela, nós temos documentos na CPI, outros nós não temos documentos na CPI. O senador Randolfo Rodrigues, suplente na comissão, ainda tentou um acordo para ouvir Erenice Guerra como convidada, mas não houve entendimento. Para a relatora, a CPI deve manter o foco na venda de sentenças e na fraude fiscal. Boa parte destas informações de investigação desta MP 471, nós temos aqui nos nossos computadores já fornecido pela Operação Zelotes. A única conexão é o fato de terem sido citados duas pessoas que esse sim tem muito envolvimento em questões relativas ao CARF, que são dois escritórios, um de advogacia e o outro de consultoria, a SGR e o escritório Marcondes e Maltoni. Mas como nós temos atribuições diferenciadas da polícia e do Ministério Público, numa investigação a gente investiga o conteúdo aprovado no escopo da CPI e não as pessoas, então não nos cabe fazer esse tipo de investigação. A CPI do HSBC quer ouvir em audiência pública o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Eles devem falar sobre as informações solicitadas pela comissão junto às autoridades financeiras francesas. A comissão investiga a possível evasão de divisas, sonegação fiscal e lavagem de US$ 7 bilhões em contas de brasileiros na agência do HSBC em Genebra, na Suíça. Os dados considerados oficiais estão em poder do parquet financier da França e só podem ser compartilhados com o Ministério Público e com o Poder Executivo. A Comissão de Relações Exteriores ouviu o ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim, em pauta à atual situação da indústria de defesa brasileira. Nelson Jobim fez um histórico sobre a criação do Ministério da Defesa e os obstáculos para melhorar o sistema de proteção nacional. Entre os problemas estava a dependência da tecnologia estrangeira. Tínhamos a transferência de tecnologia de forma a poder desenvolver essa tecnologia no Brasil. O ex-ministro falou ainda dos impactos da crise econômica no desenvolvimento de ações e programas na área. Temos que ter a perspectiva de que isso é algo de longo prazo que se mantenha. Nós não podemos ter, digamos, soluços, no sentido de que há paralisações de investimentos em determinado período. O que nós estamos vivendo é muito mais que soluço. Há um gargalo e um colapso. Hoje a imprensa está divulgando o mapa da violência no Brasil. Nós quebramos mais um recorde. 58 mil e 500 homicídios no nosso país. Quando a gente paralisa, senador Ferraz, alguns dos programas, nós estamos abrindo a porta para que esse recorde se amplie. Como também, na visão de vossa senhoria, nós poderemos avançar nessa parte de conciliar, da certa defesa do cidadão brasileiro, que está sendo hoje totalmente sequestrado por essa expansão da criminalidade. Hoje são 15.719 quilômetros de fronteira. Você não tem como ter ocupação do solo de 17.719 quilômetros. Necessidade do monitoramento. Daí o SISFROM. Que você teria uma fórmula de monitoramento dos acessos de fronteira. Não só a entrada pelo ar, a entrada pelos rios, como a entrada pelo solo. Agora, isso tem que ter investimento. Senadores também pediram detalhes sobre a participação de Jobim, como observador nas eleições parlamentares na Venezuela, marcadas para 6 de dezembro. A contribuição que nós podemos fazer no processo eleitoral venezuelano será no sentido de obter uma análise da justeza democrática disso, dentro dos limites políticos do momento. Já no fim da reunião, a Comissão de Relações Exteriores aprovou o requerimento para a nova audiência pública, desta vez com o atual ministro da Defesa, Aldo Rebello. Ele deve falar sobre as diretrizes e os programas prioritários da pasta. A Comissão de Educação debateu os programas Bolsa Atleta e Bolsa Pódio do Ministério do Esporte. Os convidados se dividiram entre críticas e elogios aos incentivos governamentais. O jornalista José Cruz, do site UOL Esporte, criticou os critérios de concessão da Bolsa Atleta. Ele citou casos de esportistas consagrados, que já ganham muito dinheiro e mesmo assim são bolsistas do governo. Dentro de concentração do cliente da Pública, competidores já premiados por outras fontes e com patrocínios privados, inclusive. Os nossos melhores atletas de pódio internacional, além dos órgãos de governo, eles também têm os seus patrocínios privados. Cada vez cresce mais a participação privada junto aos nossos atletas. Esse benefício deveria ser, do meu ponto de vista, para os atletas competirem de forma amadora e não profissional. O treinador de marcha atlética, João Evangelista, defendeu o Bolsa Atleta como forma de manter jovens esportistas em atividade, mas apontou dificuldades de acesso a promessas olímpicas ao Bolsa Pódio. De 2014 para cá não entrou mais ninguém. E isso é um perigo porque tudo vai, como diz aí lá fora, a fila anda. Tem atletas melhorando, tem atletas que estão chegando e todos têm o direito de melhorar. Então, deu uma congelada e acabou resultando numa grande injustiça. Onde que o Ministério do Esporte pode intervir nisso? Ou seja, eles estão ocupando a vaga de outros atletas que chegaram. Alguns atletas que estão sendo apoiados pelo pódio já não têm mais condição, ou pelo menos já não foram declarados pelas confederações que não vão estar nos Jogos Olímpicos. Então, nós já estamos questionando a confederação, a gente já está buscando essa informação oficialmente para poder, então, definir quem permanece no programa até os Jogos Olímpicos e quem não vai mais representar o Brasil nesse evento e, logicamente, não cumpriria mais o critério do atleta pódio. Luciano Rezende, beneficiário do Bolsa Atleta, contou como o programa o tem ajudado na sua modalidade, o tiro com arco para o Olímpico. Ele é fundamental para a iniciação do esporte, porque algumas modalidades que não têm tanta visibilidade, tanto na mídia quanto nacional ou internacional, é uma maneira do atleta iniciar e desenvolver dentro da modalidade. A Comissão de Agricultura analisa a suspeita de fraude em processo de reconhecimento de uma comunidade quilombola no interior de Sergipe. Segundo participantes da audiência pública, moradores da região foram manipulados para se passar por remanescentes de comunidades tradicionais. O pescador José Fausto Santos afirmou que um padre da região manipulou a comunidade local para acelerar o processo de reconhecimento da área quilombola. Na verdade, eu fui como pescador, que sou até hoje, e o senhor tinha mandado ir para lá junto com Maria Pastora, e quando chegamos lá, a gente estava como quilombola. Ele disse, olha, vocês não precisam saber de nada, vocês só precisam fazer o que eu mandar. Segundo o produtor rural Manfredo Góes Martins, a área requerida para a desapropriação pertence à sua família desde o século XIX. O meu tataravô arrendou terras, que, por sucessão, passou para seu filho, que o meu tataravô era um médico, lá viveu. Infelizmente, o INCRA não fez o que a lei manda, o que a lei determina. A antropola do INCRA também não fez. A juíza da comarca de Neópolis, município da região, afirmou que as comunidades quilombolas estão sendo influenciadas a praticarem política partidária. O que a gente observa lá, no nosso município, as pessoas são obrigadas, as pessoas que integram o grupo quilombola, elas são obrigadas a fazer campanha para os grupos ligados ao governo, a participar ativamente da política partidária. Os parlamentares discordaram sobre o conflito na região. Se for pela conclusão logo de cara que tem um fraude, então, neste caso, nós precisamos ouvir a outra parte. O que eu ouvi aqui me levou a essa conclusão. Se é divergente do senador Paulo Rocha, ele tem direito a ter opinião dele e eu a respeito. É preciso que nós, como instituição política, com o poder que temos, de exigir e cobrar sempre a transparência, ou via lei, ou via, de qualquer maneira, um esforço de fiscalização, para que haja mais transparência nesse processo. Esta edição do Senado agora está terminando. Voltamos ao longo de nossa programação com mais notícias. Obrigado e continue com a gente. Obrigado e continue com a gente.